É o primeiro bicho que a gente nunca toca, mas ela é fofa. Eu vou fingir que eu não ouvi. Eu vou dançar em outro lugar. Vem cá, vem cá, me diz o que querá. Vem cá, vem cá, me diz o que querá. Eu vou ali tomar um ar, eu vou guardar o seu lugar. Vai lá, vai lá, pra me desconcentrar. Vai lá, vai lá, vai lá, pra me desconcentrar. Essa noite eu vou rasgar o céu, que a minha cara já não dá. A minha orelha na tua língua, a minha pele fica de galinha. E vem lá, e vem lá, você pra me tirar. Pra dançar, pra dançar. Madruga da luna. Madruga da luna. Madruga da luna. Madruga da luna. Obrigada. 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 Obrigada.